Você precisa saber construir e entender também. Tem um paciente que é crônico com degeneração e lesão tecidoal. Importante que muitas vezes é até cirúrgico. E aí a parcela alvo nossa são os 90% de pacientes que se tornam a longo prazo pacientes que são cirúrgicos por não cuidarem cedo. Por não estarem focados no processo muito cedo. E a partir daí você precisa construir. Construir. Construir essa evolução clínica e diagnóstica. E aí qual o melhor momento para tratar o trigger point, as tensões no trapézio dos pacientes que chegam no nosso consultório? O melhor momento é o agora. Se você quer evitar que seu paciente evolua com a disfunção de ATM, se você quer evitar que seu paciente venha com perspectivas de alterações biomecânicas, funcionais, neurofisiológicas ainda maiores, você tem que tratar de forma rápida esse músculo e esse trigger point. Mas se você pretende ter esse resultado rápido, você tem que entender quem manda. Entender qual a relação do trapézio com o seu controle motor e funcional. acessório, ramos cervicais, show, corrige. Corrigiu, vem cá, origem e inserção. Existem instabilidades? Existe. Corrige essa instabilidade. Equilibrou, instabilidade, origem e inserção. Neurofisiologia, exercício. Procepção, para reequilibrar essa tensão miotensiva que ficou a longo prazo. E aí você tem um controle motor de cintura escapular, de ombro, de cervical e eixo crânio cervical e sistema estomatognático, seguindo a um equilíbrio, seguindo a uma perspectiva clara de uma biomecânica saudável, para que você consiga eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Veja quanta possibilidade. Veja o quanto você consegue construir esse processo diagnóstico do seu paciente quando você tem o conhecimento. Quando, a partir do conhecimento, você começa a ter segurança. E segurança, gente, é falar com sangue nos olhos. É falar com vontade, com convicção que isso é possível. Com convicção de que você deve parar de estudar aquilo que não gera resultado para o seu paciente. Chega de passar horas e horas estudando, perdendo tempo. Muitas vezes, fazendo curso de final de semana, curso de final de semana que não agrega, que você sai de lá e não aprendeu nada e não consegue colocar na clínica na segunda-feira. Como acontece isso? Eu mesmo já passei por vários momentos assim. E eu não quero que você perca mais tempo. Agora é o tempo de voar, de evoluir. De você se tornar uma águia, um expert, partir pra cima, voar alto, construir o seu arsenal terapêutico para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Porque resultado gera resultado. Resultado gera reconhecimento. Reconhecimento gera faturamento. Faturamento leva qualidade de vida. Tá claro isso, gente? Tá claro isso? Presta muita atenção. Presta muita atenção. Você precisa entender e colocar em prática o dom que Deus colocou na sua vida em ser profissional de saúde. Pra cuidar das pessoas, para cuidar do sofrimento. Deus fazendo o papel dele, você sendo o braço de Deus na Terra. Para, através do seu dom, eliminar o sofrimento do seu paciente. Mas isso depende de você buscar o melhor conhecimento.